Oi gente, bom dia, tudo bem? Você sabia que a cada quatro horas o Brasil registra um caso de colisão de aviões com aves? Foram mais de dois mil incidentes deste tipo, com 75 aeronaves danificadas em 12 meses. O mais recente foi registrado ontem em Recife, quando um Boeing da companhia Gol precisou cancelar a decolagem. No fim de sua viagem em Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse que assim que chegar ao Brasil vai reservar meio-dia da agenda para receber parlamentares e conversar para agilizar a aprovação da reforma da Previdência. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um transtorno de desenvolvimento que atinge uma em cada 59 crianças que nascem no planeta. No R7 você pode ver uma história emocionante de Diego Vivaldo, campeão mundial de Jiu-Jitsu, que descobriu aos 34 anos que é autista. Clica lá, é r7.com. Tchau, tchau!